Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma entrevista com a senadora Rose de Freitas e o nosso tema é a crise na segurança pública, principalmente pelo que a gente tem visto no estado do Espírito Santo, né senadora? Seu estado que tem sido palco da denúncia dessa crise da segurança pública no Brasil Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que a senhora vê essa situação e quais são os horizontes, perspectivas de melhora da questão Saudar a todos que assistem a TV Senado Na verdade, é tanta preocupação com esse assunto E ele deve ser tratado com tanta seriedade, com tanta dedicação que não é mais um assunto daquilo que aconteceu no nosso estado É evidente que o nosso estado assustou o mundo, né? Foi de repente uma greve, uma paralisação, vamos dizer uma greve, uma paralisação Mulheres na frente do quartel, que não eram em números suficientes para deter a saída dos militares Mas também não interessava ninguém que houvesse ali um confronto com a mulher, as mulheres e policiais Né? Policiais e bombeiros Olha, eu já analisei de todas as maneiras que você pode pensar o que foi aquilo Eu levo em conta, lógico que eu levo em conta o salário dos militares do Espírito Santo Que é o último do Brasil, tá aqui, ó Dados aqui, ó, se puder mostrar Batista, você consegue? Associação Nacional das Entidades Repentativas dos Militares Brasileiros Com base em dados de dezembro de 2016 Espera aí que o Batista vai dar o foco ali Então, tá aqui os outros Distrito Federal, seis e quinhentos Remuneração, né? Tá vendo o último aí, depois da Paraíba? O Espírito Santo é o último aqui embaixo Dois mil seiscentos e quarenta e seis e doze centavos Sendo que aqui no início dessa página, a gente tem o Ceará com... Não, e tem o início aqui com o Distrito Federal, que é seis e quinhentos Seis mil e quinhentos no Distrito Federal E o último da lista é o Espírito Santo É razão para uma greve? Não, não é razão para uma greve A razão de uma paralisação dessa, que não é legal, né? E que causou tantas mortes no Estado do Espírito Santo Que aí já foi outro aspecto dessa paralisação Foi um confronto de facções, criminosas Assustando a população Nem vacina podia dar Não tinha um carro na rua Janelas não foram abertas Comércio não foi aberto, hospital não foi aberto Escolas fechadas Era um sequestro da população Tá certo? E os policiais, que não tem Não tem Auxílio alimentação, auxílio transporte Plano de saúde, não tem nada disso Tem, o único e tão somente é esse salário Esse salário Bruto Esse salário Se ele tem que viajar de Vitória Para fazer nove dias, por exemplo, lá em Nova Venecia Uma passagem de ida custa 70, de volta 70 Ele gasta em torno de 1.200 reais Para ele trabalhar em Nova Venecia Para cumprir o dever dele como bombeiro e policial e tudo mais Mas, assim, a senadora Rose está dizendo Eu estou dizendo que as reivindicações são justas E por serem justas Um governo Qualquer um Seja do meu estado, do Rio de Janeiro Tem que sentar na mesa para conversar Mostrar os números da arrecadação do estado Dizer Não posso dar aumento Mas posso melhorar aqui na auxílio alimentação Posso melhorar aqui na questão da saúde Não é isso? O que não houve foi diálogo E essa Até eu digo isso porque No dia que eu estava na minha casa Na segunda-feira Pretendia viajar à tarde Como a Xanda estava muito longa Atendendo demandas Hospitais, não sei o que Inclusive em cima disso Hospital que não podia abrir a porta Não podia atender Médicos que não podiam entrar Só no hospital Jânio Centro de Neves Na noite de domingo Entrou 18 baleados Oito Que foram linchados Pessoas quebradas de todas as maneiras E médicos tentando entrar E eles ligando, pedindo Manda reforço para cá E a gente atrás do governador exercício Pessoa muito habilidosa E não conseguimos resolver o problema Então, chegou numa hora Que nós recebemos demanda De tudo quanto é lado Eu fui tentar ajudar Vieram as mulheres do interior Quatro mulheres Com o prefeito Dizendo, ó Todo mundo armado na minha cidade Lá não tem onde comprar água Comida, nada Parecia a guerra mundial Estourou a guerra E o Espírito Santo foi o primeiro a ser atingido O que aconteceu? No outro dia Eu tenho que elogiar A atitude da Assembleia Legislativa Conversamos com essas mulheres No outro dia As associações e entidades Dos militares Procuraram para conversar Fomos para a Assembleia Estava a OAB lá dentro Estavam 21 parlamentares Presididos pelo deputado Érico Um rapaz novo da política Surpreendentemente Amadurecido 2012 Tentamos intermediar o diálogo com o governo O governo endureceu Não quis dialogar E aí as consequências Todo mundo sabe Nós estamos no 12º dia Não é uma paralisação mais Mas os ônibus não podem Ainda trafegar com liberdade Não temos tranquilidade Na cidade No estado Em lugar nenhum Peraí Então agora O que a gente está vendo No Espírito Santo é Dois movimentos aconteceram Uma coisa foi a paralisação Da polícia Reivindicando melhores condições De trabalho E quem pegou carona nisso Foram facções Que estão brigando entre si Exatamente Que fez um massacre Lá no estado Que fez um massacre no estado Essas facções São as mesmas Que a gente está vendo Que brigam Dentro das penitenciárias Que tiveram crise De janeiro para cá Nós estamos falando Tudo do mesmo assunto Eu não sei dizer o nome dela Nós estamos falando Das facções que existem Se elas residem ainda Com autoridade Dentro dos Mas tem uma ligação Entre o que aconteceu Nos presídios em janeiro E o que a gente viu No Espírito Santo Em fevereiro Eu não sou a pessoa Mais certa Para dizer com clareza O nome das facções Quando elas estão Se enfrentando Se gladiando ou não Eu não sei Eu sei dizer sim Para nós Para nós ajudarmos A aliviar aquela situação Precisaríamos dialogar Hoje eu estou vendo E ainda não foi possível Não E isso toda a bancada federal Trabalhou pelo que a senhora descreve Toda a bancada federal Estava aqui no Ministério da Justiça Na terça-feira Lá pedindo reforço Todos nós apoiamos Que a Força Nacional Estivesse no Estado Mas me deixa uma aflição A Força Nacional Vai embora uma hora E os problemas Que não foram resolvidos Precisam ser resolvidos Então Há um ou outro Fator surpresa Para a nação inteira É que esse movimento Está irradiando Para o Rio Minas Gerais Rio Grande do Norte O que significa tudo isso? Não é hora Da gente discutir Segurança pública Assim Enfrentando isso de frente E com verdades Para saber que nós não podemos deixar mais Que perdure essa situação Porque daqui a pouco Ninguém vai ter coragem De sair dentro de casa Eles vão entrar E metralhar onde eles quiserem Da forma que eles quiserem E nós vamos continuar Pessoas com medo Com medo A situação do Espírito Santo Eu acho que nunca vai ser esquecida Por ninguém Porque foi de um Traumática Um trauma Que até hoje Machuca até falar sobre isso Mas ainda assim Eu acho que a classe política Como um todo Da cadeia de presidente A vereador Precisa pensar No que é prioridade Para a população brasileira Se a política erra Por demais Ao desprezar Valores do cotidiano Do cidadão Nós precisamos entender Que é preciso Dar educação Dar saúde E não Possibilitar Que o descontentamento De certo segmento Propicie Um enfrentamento Dessa natureza Muito trágico Muito trágico É muito difícil falar Sei que o governador Do meu estado De outros falam Olha A situação É crítica do país O país chegou nesse ponto Exatamente Por causa da classe política Por causa das gestões Fondulentas Por causa das dificuldades Financeiras Que foram criadas Com gastança Desperdício de dinheiro Corrupção Mas os problemas Que dizem respeito Ao dia a dia Eles precisam ser enfrentados Eles não podem ser maquiados Não tem Todo mundo está voltando Para a rua Eu vejo um sorriso aqui Um sorriso lá Fico feliz com isso Eu própria Fiquei trancada Três dias Dentro da minha Na porta do meu bairro Estava lá Fechado Ninguém entrava Ninguém saía Entendeu? Isso é muito difícil Mas na pauta Da agenda presidencial Governamental De qualquer lugar Tem que ter o item Segurança Pública Agora no plenário Da casa A gente tem visto Uma reflexão Uma reverberação Do problema Que o país enfrenta A senhora é otimista Com relação a alguma iniciativa Aqui da casa? Eu por exemplo Tomei uma Eu quero a federalização Das polícias É isso É um tema importante Eu estou Apresentei o projeto Já da federalização Ninguém vai poder ficar Limpando o jipe No lugar Né? Como é que chama Esse negócio Põe na bota? O coturno Coturno Engraixando o coturno Enquanto o outro Está arremendando a farda Enquanto o outro Não tem a sila alimentação Então nós precisamos Tratar a segurança Pública como um todo Com um único olhar Está certo? E por que não Federalizar A segurança pública De cabo a rabo E esse projeto Já começou a tramitar Começou a tramitar hoje Poxa E nós aqui do argumento Queremos acompanhar Né? Aí a senhora vai trazendo Acabei contando pra você aqui Porque eu acabei de protocolar Pronto Olha a notícia quente Encerrando o programa Na verdade é uma preocupação Tem que contar a proposta Se essa não for ideal Que existam outras Mas desconhecer o fato Da gravidade Da segurança pública no país É desconhecer o Brasil Que nós estamos vivendo Senadora muito grata Pela sua presença Aqui no nosso programa Eu que agradeço Eu agradeço Melhor exalar Para o seu filho É, estou com um filho doente Hoje A senadora fez o favor De vir mais cedo Né senadora Porque viu minha aflição Eu agradeço mais uma vez Sua presença E sua delicadeza De fazer isso Em nome do meu filho Também agradeço Agradeço a você Que nos acompanha Lembrando que esse é o programa Argumento Que você é o nosso convidado A fazer sugestões e críticas Ao trabalho da TV Senado Pelo 0800-61-2211 Que é uma ligação gratuita E que você também pode rever esse Ou outros nossos programas Pelo endereço eletrônico Senado.leg.br Barra TV Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho